Essa é a Epilopsium fichelsone. Ela é uma bactéria do filo firmocutes. O nome complicado dela veio do seu gênero. Epilopsium tem etimologia do latim e significa algo como convidado em um banquete de peixe. Já vou explicar o porquê. A bactéria foi descoberta no mar vermelho, dentro desse peixe. O nome popular dele é cirurgião marrom. É especulado que a bactéria pode desempenhar um papel importante na digestão desse peixe, no qual consome algas e detritos, enquanto que o peixe fornece alimento e um habitat, protegendo-a de possíveis predadores. Ela tem um metabolismo anaeróbico facultativo, ou seja, ela consegue sobreviver tanto em ambientes com oxigênio quanto sem oxigênio. Assim, mesmo o organismo habitando o intestino do peixe cirurgião marrom por grande parte da sua vida, elas conseguem sobreviver no meio marinho. Espécies Epilopsium são grandes micro-organismos do grupo de bactérias gram-positiva. Elas são, portanto, as maiores bactérias já descritas. Apresentam uma célula oval de comprimento geralmente de 6 a 10 vezes a sua largura. Sua superfície é coberta por estruturas celulares delicadas que lembram cabelo, bem menores do que esperado para flagelos ou cílios. Realizam a reprodução pela produção e liberação de células filhas, únicas ou emparelhadas, dentro do citoplasma da célula mãe. A partir dos seus núcleos aumentados, as células filhas são sintetizadas e diferenciadas através de uma estrutura em camadas. Após emergirem por uma perfuração presente ao longo de um dos lados da parede celular da célula mãe, o cortex é mantido na sua forma vazia.